Salve, salve, torcida gremista de todo o Brasil, gremistada de todo o mundo, eu sou arroba Correia Ogui, Guilherme Correia, tu tá na Rádio Pachola, tu tá ligado que a Rádio Pachola é uma rádio gremista, só produzimos conteúdo de gremio, e hoje um dia é muito especial, né, tô até vestindo aqui um manto do tricolor, tô até vestindo um manto do tricolor, pra celebrar aí os 117 anos do Grêmio, dia 15 de setembro, aniversário do clube, mas a notícia é bombástica, a frase é bombástica. O presidente Romildo Bolzão Jr. ontem, em entrevista aí ao programa Hora Consular, apresentado pelo colega radialista da Rádio Galera, Jairo Cuba, fez a afirmação de que o Cavani, pessoal, o Cavani está impactado com a repercussão positiva na torcida gremista, em relação ao seu nome, em relação a ele vir jogar aqui no Grêmio. O presidente Romildo Bolzão deu essa frase, quando foi perguntado pelo Jairo, sobre qual o presente, o possível presente, que a torcida do Grêmio poderia esperar no dia de hoje. A gente sabe que vai ter a live, a live de aniversário lá no Grêmio. E o Jairo Cuba perguntou de uma forma até muito descontraída, se esse presente pra torcida gremista no dia de hoje, poderia começar com C e terminar com Havani. E o presidente Romildo Bolzão Jr. também, de uma forma muito elegante e muito descontraída, novamente confirmou que o Grêmio fez uma proposta pro Cavani, que o Grêmio conversou com o empresário do jogador, que novamente o presidente Romildo, novamente alegou que se o Cavani quiser fazer um projeto dele aqui na América do Sul, perto da sua família, perto do Uruguai, perto da sua fazenda, o Grêmio vai receber esse jogador de portas abertas. Mas aí o presidente Romildo Bolzão falou a frase, que foi a frase bombástica, né? Ele falou que o Cavani está impactado positivamente com a repercussão positiva nas redes sociais e da torcida gremista em relação à possibilidade dele vir jogar no Grêmio. Vou repetir pra vocês. O presidente Romildo Bolzão falou que o Cavani está impactado com a repercussão da torcida gremista em relação a ele vir jogar aqui no Grêmio em Porto Alegre. Então, tu, torcedor, tu que vai no Twitter, que comenta no Instagram, que coloca a hashtag Cavani em Grêmio na rede social que for, tu tá fazendo a diferença pra esse jogador repensar a não jogar na Europa e vir jogar aqui no Grêmio. A gente sabe que o Cavani teve aí e está tendo propostas de vários clubes europeus. A gente sabe que o Benfica foi atrás do Cavani e não fechou. Atlético de Madrid foi atrás do Cavani e não fechou. E até o Atlético de Madrid está novamente bem forte tentando a sua contratação, mas por enquanto não fechou nada. Cavani não conseguiu se acertar com o Barcelona. A Juventus, que estava muito forte na parada pelo Cavani, também não conseguiu fechar. Então, o cerco está se fechando na Europa para o Cavani. E por que será que ele não aceita as propostas europeias? O que está acontecendo? Será que o desejo, de fato, dele é vir jogar na América do Sul? E aí o presidente deu a letra, né? Se o Cavani quiser vir jogar na América do Sul, o Grêmio tem um projeto esperando por ele. Ele pode vir jogar na arena e pode ser feliz aqui em Porto Alegre. Eu achei a declaração do presidente ontem bombástica, né? Foi muito bombástica, de fato. Deixando aí um pingo de esperança. Eu não diria nem um pingo de esperança no torcedor egrêmista. Eu diria um rio inteiro. Uma cachoeira de esperança. O presidente Romil de Bolsa ontem foi... Ele foi lapidado, né? Lapidou a frase ali. Para realmente deixar a gente aí com muita esperança em relação a essa possibilidade. A gente sabe que é difícil, que os números são astronômicos. O Cavani pediu na Europa aí cerca de 10 milhões de euros por temporada para jogar na Europa mais uma temporada. Mas o cerco lá na temporada está se fechando. E aqui no Grêmio, o presidente Romil de Bolsa Jr. deixou as portas abertas para ele. E essa fala do presidente Romil de Bolsa sobre o Cavani estar impactado com a repercussão positiva de vir jogar no Grêmio impactou a torcida também porque acendeu uma luzinha de esperança. Eu diria um farol, né? Era um pingo que virou uma cachoeira e era uma luzinha que virou um farol. É difícil, galera. Tô iludido ainda como torcedor, como integrante da Rádio Pachola. Acredito que hoje, na live de aniversário, não venha acontecer um anúncio. Eu acho que se o Cavani de fato fechar com o Grêmio vai ser um pouco mais ali na frente quando realmente se esgotarem aí o período de contratação da janela europeia. Mas o presidente ontem deixou a gente com uma grande pulguinha atrás da orelha. Vamos ver o que vai acontecer. Certo, galera? Se tu curtiu esse conteúdo, dá o teu like. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Se ainda não é inscrito no canal da Rádio Pachola aqui no YouTube, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações de vídeo. Estamos chegando a 72 mil inscritos. E é graças a ti que vem nos ajudando, graças a você que vem nos ajudando bastante a construir esse espaço, esse canal de torcedor. Não esquece que a gente está no mesmo barco e a gente é torcedor aí do mesmo time. Eu estou iludido pra caramba. Fico curiosado. Valeu. Um abraço. Tamo junto. E dá-lhe Grêmio, né? Parabéns pro Grêmio. 117 anos dessa linda história. Valeu. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho